Música 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 Djamar essa noite, polícia na praia abajando o life strap e a área onde tem o warehouse também Deve ter localizado um Jeep Wrangler color oranho morto e, segundo a informação, tem gente conhecida de polícia cerca de 18 anos. O motivo não é a imagem que eu vejo a polícia com arma e a polícia também, pois tem gente que não vai sair porque não vai tirar nada. Mas não tem muita gente. A informação que a polícia está no momento é que algum momento promete um Yaris color branco está no meio a Biden. Atualmente cai o Papa Juan Pablo com velocidade alta. Também a polícia localiza uma carteira, e, possivelmente, se torna com as cartas de crédito de Esparta e a polícia para notificar o departamento técnico com o Ministério da BNL para registrar a Esparta e veja se está aqui. Aqui está a imagem que eu vejo um momento com o Nájico Asaka e Jeep Wrangler e caia Camila Talenca para receber a polícia guarda para mais investigação. E uma pessoa que se despeça de um carro que conhece um polícia e polícia está em busca de um carro.